Vamos lá. DJ, Simon Miranda, sua noite começa aqui. Impacto Desande, o seu canal de música eletrônica. Ultra Vox Audio Design. E aí, você já ouviu falar nos MCs Os Martins de Ponta Grossa? Não? Então, você não sabe o que é música de verdade. A sequência demolidora está na área. DJ Dropster, o brabo tá online. DJ Dropster, o brabo tá online. Olá, seja bem vindo ao Planeta dos Voltes, Estúdio Voltes. Estúdio Voltes, the best, Voices on the Planet. Vem a fazer parte da família Estúdio Voltes. Vem gravar com a gente, vem. Vem, 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 vem,